Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar então o nosso vídeo de perguntas e respostas lá do Facebook e também do Instagram. Aproveita e se inscreva aqui abaixo, deixa o comentário, sugestão, a dúvida, compartilha o vídeo também, dá um like pra mim aí. Primeira perguntinha lá do Instagram. Noemi Silva. Oi Cássia, você disse que tem um cabelo super ressecado. Qual é o seu principal cuidado para combater o ressecamento? Beijo. Beijo, Noemi. Então, para ressecamento, três cuidadinhos básicos, todo mundo já sabe que é hidratação, nutrição e reconstrução. Primeira parte. Segunda parte, meu cabelo adora óleo. Quais óleos que eu geralmente uso? Óleo de coco, óleo de rícino, óleo de argã, tem aquele blend de óleos também da Salon Line também que é excelente e cabelo seco realmente precisa de muito óleo. Nutrição tem que ser um vez por semana, uma meditação, para poder realmente ele absorver bastante o óleo que você vai aplicar nele. Uma coisa que tem me ajudado bastante nos últimos dias, e eu falei muito rápido, é finalizar o cabelo quase seco. Eu coloquei um vídeo aqui no canal, na semana passada, vou deixar o link aqui em cima para quem não assistiu ainda, e desde lá, gente, eu notei realmente que meu cabelo tem ficado muito mais hidratado. E eu tenho feito já mais duas, acho que já finalizei mais duas vezes depois daquele vídeo, o cabelo mais ou menos daquele estilo. Úmido a quase seco. E tem ficado excelente mesmo. A minha parte que mais é secada é a parte da frente, que é complicada mesmo. E eu finalizei hoje, no caso, não dá para reparar tudo assim, mas aquele vídeo que eu fiz, eu estava no meu day after. Então, essa parte aqui minha tem ficado muito boa. E detalhe, eu tenho passado ultimamente somente creme no cabelo, nessas outras duas, nessas outras que eu fiz. E ficou fantástico. Eu não senti necessidade nem muito de passar gel aqui, porque eu passo mais gel no meu cabelo para realmente combater essa parte aqui e ele segurar um pouquinho mais a definição. E também o frizz nesse pedacinho aqui. Só que agora, com essa finalização, com o cabelo mais úmido, eu senti realmente que o cabelo tem ficado muito melhor. Então, acho que essa é mais uma opção, além dos cuidados normais que a gente tem, para poder também deixar o cabelo menos ressecado. Eu achei fantástico mesmo. Estou adotando muito isso. E também sugiro que vocês adotem essa finalização. É fantástica. Próxima perguntinha. J. Sanches. Cássia, tentei finalizar o meu cabelo com creme e gel, mas meus cachos não me soltaram. O que eu faço? Beijo. Beijo. Então, para eu poder falar melhor sobre isso, eu teria que ver o seu cabelo e saber realmente como que você finalizou com creme e com gel. Porque tem várias formas de finalizar. E quando eu finalizo, geralmente, o que eu faço? Eu passo primeiro o creme na mecha, faço a minha fitagem e depois passo o gel por cima. Ou então, eu passo o creme, passo o gel e depois faço a fitagem. Numa outra opção, eu passo o creme no cabelo todinho e depois sujo as minhas mãos com gel e tipo que aplico por cima e venho apertando o cabelo. Eu tenho algumas formas de finalizar e passar o gel. Depende do dia, depende do sol, depende de vários fatores. É mesmo a pressa. Então, para poder soltar o cabelo, eu acho que é fundamental saber espalhar muito bem o creme e o gel também. E logo após o cabelo secar, você deve soltar o cabelo. De que maneira? Geralmente, o cabelo, depois que você passa gel, ele fica bastante durinho. Então, você vai pegar as suas mãos e vai amassar bastante o cabelo todinho e pegar os dedos também e sacudir aqui. Porque quando você sacode ele, ele fica soltinho assim, da forma que está. Os cachos ficam formadinhos e o cabelo fica bem soltinho. Mas eu acho que realmente se resume nisso. Em saber como você está espalhando o creme no cabelo e depois, ao secar, você amassar ele e soltar com os próprios dedos. Ou então, até mesmo com um pente de garfo, que eu não adotei ainda. Na verdade, eu já procurei, mas eu não encontrei para poder comprar. Eu estou pensando em comprar e depois que eu comprar, estou pensando em usar. Mas eu acho que essa é a forma que se resume melhor em relação a soltar os cachos depois que você aplica o creme e o gel no cabelo. Primeira perguntinha lá do Facebook. Maria Isabel de Moura, como você faz a condição capilar? Então, Maria, eu coloquei um vídeo aqui já tem um tempinho com relação à catarização a frio. Vou deixar o link aqui em cima para poder assistir com mais calma, com mais cuidado. Por quê? Envolve um passo a passo bem definido com relação à aplicação de queratina, que no caso eu uso a queratina em gel, e de uma máscara que é reconstrutora. Porque a reconstrução é quando você faz ela após ele estar bem hidratado e bem nutrido. Você faz isso primeiro no cabelo e depois você faz a reconstrução. É a chave para ela ter um resultado ótimo no seu cabelo. Então assiste o vídeo que está aqui em cima, para você poder ver certinho o passo a passo, como é que faz, porque senão o vídeo ficaria muito grande para poder explicar isso aqui agora. Tá bom? Camila Gomes. Oi, linda. Me ajuda a te dar uma dúvida. Vou começar a fazer low pull, mas estou querendo mudar a cor do meu cabelo, com a nova tinta que lançou para cachos da Garnier. Será que não tem problema eu fazer low pull e a cada três meses pintar o meu cabelo? Então, Camila, eu acho que você sabe que eu pinto o meu cabelo e eu uso no meu cabelo a tinta da Colestom, que contém amônia e ela não é liberada para quem faz no e low pull. Mas eu nunca tive problema com relação a isso. Por quê? Eu cuido muito bem do meu cabelo, principalmente antes de aplicar a tinta. Geralmente, umas duas semanas antes de fazer isso, eu dou uma reforçada com relação à hidratação e principalmente em relação à nutrição, para dar força para o meu cabelo poder aguentar a tinta. A tinta que tem amônia, ela pega mais o cabelo. Eu, assim, tonalizante, eu já usei há alguns tempos atrás, mas a tinta, ela pega muito mais tonalizante, principalmente para quem tem fios brancos. Então, eu não vejo, particularmente, nenhum problema, desde que você cuide muito bem do seu cabelo antes de aplicar e depois, na próxima lavagem, também faça de preferência uma reconstrução que vai ficar fantástico e não tem problema com relação ao low e ao no pull. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Próxima perguntinha. Sirlene Oliveira. Oi, Cássia. Gostaria muito de saber o porquê que o cabelo tem dificuldade de definição no topo da cabeça. E o que fazer para melhorar isso? Obrigada, beijos. Beijo, Sirlene. Então, a primeira parte que eu noto em muitas mulheres é o quê? Tomar banho muito quente e lavar o cabelo durante o banho. A primeira parte que o cabelo molha é aqui. O chuveiro bate bem quente. E essa parte, ela é mais secada e tem menos definição, menos brilho por conta disso. Essa água muito quente caindo logo aqui de começo. E quando ela vai descendo para o restante, aqui, por exemplo, já não está mais tão quente como o primeiro bate aqui. Então, esse é o ponto fundamental. Geralmente, eu lavo meu cabelo na água fria, no tanque. É muito raro mesmo eu lavar o cabelo na água quente durante o banho. Se for o caso de lavar o cabelo na água quente, o que eu faço? O último enxágue é um morno, assim, para frio. Se não for gelado mesmo. Para poder selar as cutículas, deixar ele com menos frio e com mais brilho. Segunda parte que eu acho que é fundamental para isso, nesse ponto, é fazer a fitagem. Isso aí eu não fico sem. Você sabe muito bem disso. E terceiro ponto é a humectação. Humectação ajuda muito, principalmente se for com óleo de coco. E também eu acho que é bom, talvez, abusar um pouquinho do gel. Eu adoro gel. Eu sempre digo aqui para vocês. E eu acho que vale a pena também usar nessas partezinhas que são um pouquinho mais difíceis de definir. Próxima perguntinha. Patrícia Rodrigues. Cássia, faz um vídeo mostrando como usa a manteiga de murumuru. Beijos. Beijo, Patrícia. Na verdade, não é uma perguntinha, é uma sugestão, né? Eu já mostrei aqui a manteiga de murumuru que eu uso para vocês. Que ela é natural. Eu compro em um site e ela é excelente. Eu vou ver depois certinho com relação a mostrar a aplicação dela no cabelo. Que ela fica fantástica mesmo. Próxima perguntinha. Camila Ferraz. Bom dia, sua linda. Adoro suas dicas. Muito obrigada, Camila. Cássia, não tenho problema com relação à definição. E sim com volume. O que eu não gosto. Tem alguma dica que eu posso diminuir o volume? Beijos. Beijo, Camila. Então, a primeira parte que eu acho com relação a quem não gosta muito de volume é saber espelhar muito bem o creme. Principalmente na parte aqui do meio. Que é a parte que costuma inchar mais. Segunda parte é utilizar gel. O gel vai conter realmente mais volume. E vai manter ele mais definido. Apesar de que você não tem problema com relação à definição. Mas ele vai segurar ali mais certinho no lugar. E não vai deixar ele ficar, tipo, fofando e aumentando demais. E também, outra coisa que eu acho fundamental. É, enquanto o cabelo estiver secando, não coloque as mãos do cabelo. Deixa ele secar totalmente e depois você vai lá e solta os cachinhos. Tira o durinho do creme, do gel, o que for. Mas é fundamental que o cabelo seque o 100%. Então, resumindo. Espalhar bem o creme, principalmente na parte aqui do meio. Aplicar gel e deixar o cabelo secar totalmente. É isso. Então, o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês gostem. Deixe o like para mim aqui. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Um beijo. Fique com Deus. E até mais. Tchauzinho.